Porque dançar a dois é muito bom! Como fui levando, não sei explicar! Foi assim levando, ele é o ineval! A nossa mão não disse, E a minha plantice que chegava lá! Olha aí... Olha aí... Olha aí... Olha aí... Olha aí... Olha aí... Que é o meu currinho! E ele chega... Chega suave, voado, patente, Trazendo um presente pra mim na rua! Tenta corrente de ouro, Seu moço, filhado, Me esforço, meu filhado! Eu trouxe minha louça, já perco do dedo! Sabe que a termina tem sepado mal! Olha se uma coisa, Fica com medo, Finalmente eu me identificar! Olha aí... Olha aí... Olha aí... Olha aí... Olha aí... É o meu currinho! É isso aí! Muito calor! Pegue mais, pegue mais, pegue mais! Qual que era o nome do seu pai? Gente, boa noite! Boa noite! Boa noite! Meu pai... Se chamava José Luiz... Mais conhecido como o mordinho do prato... Ele tocava esse prato na Virizabel... Na São Clemente... E aí ele tinha se aposentado... E aí eu entrei pra ser coreógrafo de comissão de frente... E ele tirou o prato da gaveta... E foi desfilar nas escolas... Por onde eu passei... E... Rony Rosa, muito obrigado pelo convite... Hoje... Seria o aniversário dele... Ele... Foi... Já tem um ano... Vai fazer dois agora... Mas ele deixou o legado mais importante pra mim... Que foi... Conhecer a arte... Ele também dançava... Ele também era um artista... E graças a Deus ele me apresentou esse mundo que é a dança... Então... Muito obrigado pelas palmas... Muito obrigado por cada curtida... Por cada compartilhamento... Esse trabalho... É o trabalho da minha vida... Aí eu pensei que ele ficava muito importante... E é isso... Obrigado...